E aí, Tadu, que é o Piá do Sul? Eu sou, por quê? Eu queria saber, assim, o que é a queda do Moro de Berlim, parte da queda que eu tenho por você? Chega aí. Que isso, gente? Chega aí, eu vou pegar uma namoradinha. Posso falar pra namorada? Claro. Caneca, Caneca, é... Quanto tempo pro bolo ficar pronto? Que bolo? O bolo ficar no micro. Fica quanto tempo, assim, pronto? Dois minutos. Dois minutos? E o nosso beijo dura mais que isso? Tira só a boca. Golpista não, solteiro. Me assume, pra tu ver o que é a postura. Oi, acabou. Tudo bem? Você é o pai e filho do Tic Toró, que nem dança? Eu tô com uma dúvida. Se eu quero ser a sua madrata, ou se eu quero ser a sua nora. Eu tô tanto tempo em casa que desaprendi como flerta e como beija. E pra isso, eu arrumei uma cantada perfeita. Você vem aqui, joga seu charme e fala assim... É... Eu desaprendi como beija. Será que você podia me lembrar? Gente, é muito bom. E realmente, você tá falando a verdade. Você não lembra como beija. Sábado com S. De solteira. Mas se você quiser, pode ser de S. De sua. Que vagabuda. Hoje o dia amanheceu lindo demais, ué. Você tá doido? Acho que vou chamar ele de você. Oi, linda. Tudo bom? Oi, tudo. Se preto fosse paixão e branco fosse carinho, o que eu senti de frio em motore era já trevido. Uou! Meu, meu, eu sou um abraço. Eu sou um abraço. Que vergonha, mãe. Que cremoso. Eu não queria falar não, mas hoje você tá mais bonito que boleto paga, hein? Que que é isso? Eu tô com saudade daquela sentadinha que tu tem. Se estou com essa de se o golpe tá aí e cai quem quer, o golpe sendo você, que eu nem caio, viu? Eu não me jogo. Ai, 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 ai. Essa botada, botada. Muito fácil. Essa botada. Solta a cantada pra conquistar uma orfética. Você vai chegar nele e falar assim, ó. Minha filha, se beleza desse caroço, você é uma jaca. Pra adoçar minha vida. Oi, gato. Toma. O que é isso? É pra você ver que eu tô te dando bola. O meu colinho, que é tua sentada. Então sentada, nada. Como é que faz pra ter? Pra ter você na minha vida? Bagunça minha vida. Você vai chegar pra menina e falar assim, ó. Ô minha filha, se beleza fizesse curva, cê era uma rotatória. Mas como cê é de menina, cê fala assim, ó. Se beleza fizesse curva, cê era um queijo, hein, minha filha? Uai, zé. Cremoso, meu desejo por vocês tá igualzinha a Mega Sena. Só com o muro e você não vem pegar seu prêmio. Eu vou sofrer, sofrendo eu vou chorar, chorando eu... Botar uma coisa que você falou, cê gosta de queijo? Gosto. Porque cê tem cara de rato. Bota aí seu zap. Burra! Tô eu aqui comendo um pão de queijo. Mas falar bem a verdade, eu queria tá aí, tê dando uns beijos. Tá querendo um lavinejo, gostou de p... Tô eu aqui comendo uma boa coisa que tem cara de rato. Eu não sei se vai fazer o pato, mas... A senhora tem cara de rato. A senhora tem cara de rato. A senhora tem cara de rato. Tô eu aqui comendo um pão de rato. Eu gostaria de saber se você já está definida Oi moço, tudo bem? É, seu nome é Fé? Oi? Seu nome é Fé? Oi Porque você é a toda certeza do que eu quero pra minha vida Eu queria ser um fazendeiro Mas um fazendeiro eu não posso ser Fazendeiro só cuida de roça Mas eu só queria cuidar de você Tchau Oi, boa tarde Olá, boa tarde Eu estava passeando aqui no parquinho Eu vi e fiquei interessado Ah, no meu carro? Eu coloquei ele pra venda, né? Faz pouco tempo que eu coloquei venda E é um carro muito bom 1.6 Baixa quilometragem Banco de couro É automático Um carro muito bom Eu só estou vendendo mesmo Que eu preciso comprar um carro maior Se tu gostaste dele A gente pode trocar contato Eu te passo mais informações O que tu acha? Olha, eu gostei da ideia de trocar contato contigo É só que o meu interesse ali não é no carro E na verdade é em ti Ah, moça, só um pouquinho Vou atender uma ligação agora E vai demorar, tá? Obrigada pela atenção É tá, tchau, tchau Oi, tudo bem? É um cara É, não foi dessa vez Oi, tudo bem? Oi Você não é aquecimento Nem pré-treino Mas deixa o meu coração acelerado E minhas pernas bambas E eu vou falar só uma coisinha, hein Me chama de gasolina E me valoriza Moça, moça Oi Seu pai trabalha na horta? Não, por quê? Porque você fez meu pepino crescer Moça, moça Tu gosta de estrela? Gosto, por quê? Eu conheço um motel que tem cinco Bora? Que hora você me pega, então? Agora Top trocado não dói Top trocado não dói Você diz que tá comigo Eu fingo que acredita Fácil da de consumir dói Amor, volta pra mim Sem você tá tanto não Larga a dele e agarra em mim Moça Oi Eu tô meio perdido aqui Você pode me ajudar? Pode É que eu queria encontrar O caminho do seu coração Parece que é Pode Posso dar o vídeo? Você não esperava por essa E aí Tu é bi Ou lésbica? Então Eu sou hétero Mas eu sou curiosa Pode gostar de comigo, bebê Ei, casal Eu posso pra você fazer um pedido? Pode Tu quer casar comigo? Como é que é? Tá tirando Desculpa, rapaz Desculpa Gente, vem comigo Gente Vocês não tão ligado Eu tô prestes a parecer uma loucura agora Vou roubar um beijo seu Calma, 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 calma Então você E o seu? O meu é leão O que é que você acha? Acho melhor você levar no veterinário, né? Não, não tá falando não, né?